E aí galera, galera, vou deixar um recado para vocês aqui, gosto de comer peixe Olha só, se você se engasgar com a espinha, é algo que eu já fiz que dá muito certo É você pegar assim a banda de um limão e pode chupar o máximo que você puder do limão Que a espinha que está grudada na sua garganta, ela vai se soltar Eu não sei, né, por que isso acontece, qual o mistério que isso acontece Mas isso é comprovado, já aconteceu várias vezes comigo Eu não vou, quando eu me engasgo com espinha, eu não vou logo comendo arroz, farinha, não Vou logo, se tiver um limão, vou logo no limão, corto o limão e chupo o limão O máximo dele que puder, que a espinha ela vai desprender da sua garganta, galera Olha aqui, estou comendo aqui umas piabinhas fritas com feijão e feijãozinho verde, né Bom demais, galera, Deus abençoe sua vida grandemente, né Que Deus venha trabalhar naquilo que você necessita, que Deus venha suprir as suas necessidades Que nunca venha faltar o pão, o mantimento dentro da sua casa, na sua mesa Para você e para toda a sua família, que a saúde esteja na sua casa, né Que as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor esteja na tua vida Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação E que Deus abençoe sua vida grandemente, fui!